Bom, vamos falar sobre esse acidente que aconteceu na Indonésia com o 737-500. Fala, galera da Aurocache! Aqui é Gabriel Toledano. A gente vai falar sobre o acidente que aconteceu com o 737-500 da Seriv Jaya Linhas Aéreas. Na madrugada de hoje, aqui no Brasil, já era de tarde na Indonésia, ele decolou de Jakarta e pousaria em Pontianak, também na Indonésia. Tinha 56 pessoas a bordo, aliás, 62, 56 passageiros e 6 tripulantes, total de 62 pessoas a bordo. Era o Papa Kilo Charlie Lima Charlie, ele operava o voo SJ-182. Era um 737 relativamente novo, ele foi entregue novo para a Continental em 1994 e depois da fusão foi para, em 2010, foi para a United e desde 2012 voava com a Seriv Jaya na Indonésia. Esse 737 é o menor 737 da família de todos os 737s, né? E ele é duas gerações anteriores ao 737 Max. Então existia, a gente chama de 737-500, é o Classic, né? Que engloba o 300, o 400 e o 500. Depois veio o 737-NG, que é o 700, 800 e 900 e depois veio o Max. Então ele é duas gerações anteriores ao Max, tá? É um 737 realmente com um histórico de segurança muito bom, assim como, inclusive, a gente tem que elogiar quando as pessoas acertam. O G1 falou sobre isso e parabéns ao G1 que deu a informação correta, acho que pela primeira vez. Então, realmente a gente tem que elogiar quando eles acertam, tá bom? Por enquanto, a gente não sabe exatamente a causa desse acidente, nem é saudável a gente falar sobre isso agora. Estou te dando a informação que se sabe até o momento. Você está vendo um gráfico da performance do avião. Esse gráfico em amarelo é o gráfico de altitude e o gráfico em azul é o gráfico de velocidade. Esse gráfico de velocidade, o ADS-B, que é o, vamos dizer assim, o transmissor de dados do avião para este tipo de sistema, ele só transmite a ground speed, ou seja, a velocidade relativa ao solo. Então, a gente tem que esperar, não adianta ficar falando um monte de coisa, a partir de gráfico. Cara, é só um gráfico, tá bom? Então, o que dá para tirar desse gráfico é ele teve uma queda muito brusca de altitude de forma muito rápida. Então, é isso que a gente sabe até o momento, tá certo? As buscas ainda vão continuar. O ELT não foi acionado e não está acionado, segundo as autoridades da Indonésia. Então, não é muito difícil de saber onde esse avião está, porque tivemos pessoas chegando no local da queda de forma até rápida. Uma tripulação de um navio conseguiu chegar rápido ali no local. Então, acredito eu que não vai demorar para chegar até esse avião. Se sair alguma informação da autoridade da Indonésia, eu venho aqui falar para vocês. Mas, até o momento, eles não se pronunciaram e é saudável que eles não se pronunciem. Um detalhe também interessante desse avião é que, em 2008, foi feito um retrofit nele para colocar o winglets. Exatamente. Você vê uma foto antes do winglet e agora com o winglet. Então, e é chamado de retrofit. Tudo que você modifica no avião posterior à saída dele da fábrica é considerado um retrofit. Outra informação legal também é que a Serivijaya é a terceira maior companhia aérea da Indonésia. A fundação dessa companhia foi em 2003 e eles têm 18 aviões no dia de hoje, 17, no caso, porque foi perdido um. Eles têm 737NG, o 800, e um detalhe interessante dessa companhia é que eles também tiveram dois 737-900ER novos. Eles encomendaram novos da fábrica. Foram os primeiros aviões novos a chegar na frota da Serivijaya. E eles continuam operando esses aviões. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria de deixar esse vídeo aqui informativo para vocês. Até agora é o que a gente sabe. E se sair alguma outra informação, eu venho trazer aqui para vocês. Tá bom? Informação correta e honesta sempre aqui no Aerocast. Beleza? Até o próximo vídeo.